Agora tá sim, agora vai. Não tava gravando, tem que apertar, moço. Aí, o relógio aqui contando quanto tempo vai ser a gravação, vai. Pode ir arrochar aí. Como é que se via agora? É o Lelinha, né? O Lelinha apanhando, apanhando o pimenta aqui, ó. Aí, apanha dos dois lados e ainda mais dois paldes. Pega assim, ó. Pega assim, ó. Pega assim, ó. Olha, rapaz, ninguém ganha do Lela, não. Não é não, rapaz. Eu tô super patraca, deixa eu zerar. Aqui, olha. É só derramar. Agora aqui, ó. Filiou o sangue, pronto. Acabou o outro. Olha, Lelinha. Foi. Filiou o sangue, acabou. Só aqui, ó. Eu vou te pegar o telefone, já vai botar essa porra aqui, ó. Vai mesmo, hein? Olha aqui. Tem que bater um cachorro, ó, Martelinho. Tem um ponteira. Daqui a pouquinho, enche. Tá meio, tá meio já. Daqui a pouquinho, enche, rapaz. Vou ser joio. É a bala, tá ali. Vou ser joio, daqui a pouquinho, enche. Não, não, Marcelo. Você quer, assim, quer assistir a hora de gravar, mandar vídeo pro... O cara tá gravando aqui, pode mandar pra família dele, rapaz. Pode ir se atrapalhar aí. Tá lá? Mandar pra mãe dele, pra dona Lourinete. A dona Lourinete vê o filho dela catando pimenta. Eu queria. Só lembrar. E assim ele, tá, velho? É só enchendo e derramando. Oi. Ela fala, meu irmãozinho, Lelinha. Meu irmãozinho, Lelinha. Lelinha, Lelinha. Lelinha acabou essa porra. Ladeu de faca. Quebra aí. Aí, amanhã é o que? Amanhã é folga, né? Não, mas tá mais doido. Eu tô trabalhando já. Rapaz. Não vou te contar amanhã. Ah, sim, amanhã... É pra Ocon não, né? Amanhã vai trabalhar na Ocon também. Amanhã vai trabalhar na Ocon, né? Não, a gente trabalha com a colher, porque eu não tô fazendo. E tá em Ocon. Ah, sim. Acho que já tá com o sistema direto. Eu vou te dar de dia no outro, não parar aqui. Ah, tá bom. Isso aqui é assim, é aqui na Parada, ó. Olha aí, rapaz. O saco tá quase enchendo aí em você. Dois enchendo o saco e ele tá com a pega no enchendo o estanto. É assim, olha. Quando eu não alcanço mais, eu faço assim, olha. Pega e sobe em cima do balde. É assim mesmo. Ah, fazer o que? Não tem que alcance ali, não, sem subir em cima de alguma coisa, não. Fazendo mais de papo aí na frente do balde. Uma lava. Uma lava que tinha de atrás e outra que... Deleu mais, hein? Mais deram. Ai, rapaz. Olha aí. Boa galera! Hoje foi pesado. Tem que tomar uma gelada ainda. Oi, é? Amanhã tá de ressaca, amor. Eita, porra, amanhã tem outro outro baldeu amanhã. Você escutou ele falando, Lela? Oi. Oi, o que? Oi? Onde tá carregado, foi? Oi. Camadouro. Deixar a figueira aqui virando amanhã e... Fazer o barracão. Não, piora, meu amigo. Não tem mais medo que faz eu trabalhar mais. Aí vocês só... Trabalhar aqui só a segunda, né? É. Não, não, não. Tá certo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Nossa vida até. E aí, rapaz. Pode ser minutos e dez. Pode finalizar ou... Não, não. Não, não. Então, beleza. Eu vou gravar até vocês encherem esse saco aí. MW. MW. Vai dar pra encher ainda, Lela? Oi? Desbarga pra encher. Se eu derrado, eu tenho que encher ele bem. O final, eu sei que é o que tem que dar mais. O último balde que eu botei nesse último saco agora, eu pensava que não ia caber, né? Oi? Eu pensava que não ia caber, né? As pimentas lá. Eu digo, se não couber, o que é que eu vou fazer agora? Isso aqui, né? Quando eu botei, ficou pela boca. Ah, peguei, bati ele, apilei ele um pouco. Aí, deu pra amarrar. Se você bater, melhor é que ele pega mais ainda. Olha, encher o balde aqui, ó. É só aqui, ó. É só botar dentro do saco. Olha. Pega aqui, ó. Isso aí, né? É. Olha o outro. Bom, eu bati aqui pra pilar agora. Pega um pouquinho, tá? Tem que ser aqui, ó. Isso que é apesar. Peso aí em 60? Eu sou mais, né? Tá bom. E pega dois baldes ainda. Tá bom, pode finalizar. Tá bom.